Adeus São coisas mortas Adeus a vida a pulsar Adeus lugar Que eu nunca esqueço Eras pequena demais Dizem os tais Que é o progresso Fica na minha memória Passou a história Já não se dou Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer A aldeia da luz A aldeia da luz agora Chegou a hora Da despedida Eu nunca mais te hei de ver Nem vai nascer Em ti mais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir Alguém te leva Vá lá, diz adeus ao mundo Vai para o fundo Do lago de Alqueva Fica na minha memória Fica na minha memória Passou a história Já não se dou Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer A aldeia da luz Música Fica na minha memória Fica na minha memória Fica na minha memória Passou a história Já não se dou Porém enquanto eu viver Não te vou esquecer A aldeia da luz Fica na minha memória Fica na minha memória Fica na minha memória